E aí pessoal, aqui é o Leo e a Play Store está prestes a receber um recurso que vai mudar totalmente a forma como a gente usa a loja de apps do Android. A novidade é em relação ao Instant Apps, já surgiram alguns rumores nessa última atualização da Play Store, alguns indícios melhor dizendo, de que esse recurso está prestes a chegar, mas por enquanto não está disponível. Vocês estão vendo uma imagenzinha aí de como é que funciona? Por exemplo, eu vou poder acessar o Google.com, digitar lá o nome do app, no caso ele está aparecendo o Game Fruit Ninja, e vai ter a aba Apps. No momento já existe essa aba Apps, só que não vai ter somente o botão de instalação do app através da Play Store, mas também o botão de testar agora, ou Try Now, como está escrito aí esse nome. E daí a pessoa vai rodar o app pelo próprio navegador, pelo próprio Chrome, por exemplo, e testar todas as funcionalidades através do navegador. Então isso é uma função muito legal para ver se você realmente vai ter interesse no app, se você vai realmente gostar do app, para daí sim fazer a instalação. Porque hoje funciona assim, ah, eu quero testar um app, então eu instalo ele, vejo se é legal ou não, e se é legal eu deixo no meu celular, e se não é legal eu desinstalo. Quem nunca fez isso, já instalou 3, 4 apps de uma vez só, para testar vários e ver qual que é o melhor e ficar com o melhor. Então com essa nova função, você não vai precisar ficar instalando vários apps para ver qual que é a melhor. Você vai entrar no Try Now, vai testar, vai ver se é legal ou não, se for bacana você instala, se não for, bora para o próximo. Lembrando que é uma novidade que não vai depender somente da Play Store, mas também dos desenvolvedores, eles vão ter que disponibilizar uma versão para rodar no navegador, tá? E a versão para o navegador vai funcionar por apenas 10 minutos, é para você apenas testar, e se você gostar você instala o app. Outra coisa interessante em relação a essa novidade, é que pode ser que ela substitua o sistema de reembolso, ou seja uma alternativa. Então, apps pagos, por exemplo, vão poder ter uma versão online. Então você vai poder testar o app com todas as suas funcionalidades por 10 minutos. Se você gostar do app, você compra ele. Bom, apenas um rumor, apenas uma ideia do que pode acontecer. Mas é isso, eu estou esperando muito por essa novidade, eu fui anunciado isso aí há vários meses atrás, e agora parece que eles estão testando, e em breve vai estar disponível na Play Store. Pelo menos na versão beta, depois com certeza vai começar a chegar na versão final, e enfim. Mas bem que isso depende do navegador, então não sei como é que eles vão fazer, mas de qualquer forma, é sim uma novidade muito legal. Comentem o que você achou sobre essa nova função da Play Store. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.